Fala galera, Castelo aqui com mais um vídeo Estou passando aqui pra avisar que eu faço live todos os dias lá na SteenCraft Se você quiser me acompanhar, não deixe de me seguir lá na SteenCraft também E não esqueça de deixar o like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Todo mundo a bordo da VTK Airlines Estou bugado, não consigo pegar... Senhoras e senhores Aqui eu apresentando com a 1200 da BMW Agora vai ser o show dos shows, hein? É tudo nosso E hoje vamos acabar com tudo A melhor moto pra fazer a manobra preferida do Castelo Amaz Primeiro vamos dar um grau, um RL E já botando o furico pra frente E já começando aqui, ó Fica vendo pessoal como é, hein? Fica vendo, fica vendo, fica vendo como é E a gente já cai pra cima aqui do trilho E a galera vibrando, os drones seguindo nós A gente já cai na pista E já sobe de novo no grau O loop violento ali, ele deu um 4 em 4 loop no ar e já desceu de novo Ai, 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 ai Produção! 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 Alô, produção! Produção!